Oi meu povo, mais um vídeo de inundações aqui no canal, inundações severas em Kampala na Uganda. Uganda faz parte de um país africano e hoje essas fortes chuvas atingiram essa cidade, trazendo inundações e deixando várias pessoas em apuros. As fortes chuvas das últimas horas provocaram graves inundações na capital do país, causando graves danos materiais e pessoas em apuros, com vítimas também. Pessoal, olha aí a situação, bastante difícil e complicada esse cabaí de moto aí, nessa pessoa aí tentando atravessar, mas não teve muito sucesso, caiu, muito difícil. Valeu pessoal, se inscreve no canal, dá aquele joinha para fortalecer, tchau e até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho